Bem-vindos à WebTV Ari Lima, abordando o tema a procrastinação. Vamos falar agora das consequências da procrastinação. Como falamos, a procrastinação é esse hábito de adiar os nossos compromissos, as nossas tarefas com coisas inúteis. É um drama, porque nós temos tarefas que não podem ser adiadas, que precisam ser realizadas. No trabalho, na família, socialmente, no controle financeiro, na saúde, em todos os ângulos da nossa vida, nós temos compromissos, tarefas, trabalhos a serem realizados. E se a gente procrastina, ou seja, não faz adiar, isso tem consequências. Quantas pessoas ligam para mim, mandam massagem, dizem... Seu Ari, a minha vida parece que está amarrada. Professor, minha vida está amarrada, porque eu não consigo prosperar. Estou sempre endividado. Coisas boas não acontecem comigo. Parece que a minha vida está amarrada. Então, ela fica tentando descobrir a culpa. É porque eu nasci sem sorte, a minha família não me apoiou. Então, ela fica tentando pôr a culpa na falta de sorte. Alguém jogou a praga em mim. Então, todo tipo de desculpa. Mas a verdade é que em 90% dos casos... Claro que tem as contingências da vida. Mas mesmo essas contingências a gente pode superar. Mas em 90% dos casos... As coisas difíceis, as coisas negativas que acontecem na nossa vida... São consequências dos nossos comportamentos. Se eu sou uma pessoa que estou com dificuldade financeira, tem uma causa. Eu não estou trabalhando, eu estou adiando as minhas tarefas. Eu não estou sendo produtivo do trabalho, porque eu estou procrastinando. O meu casamento não está indo bem é porque eu não estou dando atenção à minha esposa. A senhora não está dando atenção ao seu marido. Os seus filhos... E você não tem nenhuma ligação afetiva com os seus filhos, tem alguma coisa errada. Tem consequências de seu comportamento. Então, a procrastinação... Claro que na nossa vida tem outros fatores. Mas nós estamos falando aqui de procrastinação. De adiar tarefas importantes em prol de coisas inúteis. Então, você não vai me dizer que você ficar duas horas, três horas na internet, assistindo vídeos pornô, assistindo vídeos de humor, conversando bate-papo nas redes sociais sem nenhuma importância para a tua vida, batendo papo nessas salas de chat, vendo conteúdos sem nenhuma importância. Você não vai querer me dizer que não tem consequências nisso para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho. Então, é claro que tem consequências. Para você ter uma vida mais metódica, mais organizada, a tua casa mais limpa, a tua casa mais bonita, você com mais saúde, melhores relações familiares, você ser uma pessoa mais produtiva no trabalho, isso tem um preço. O preço é a tua disciplina, é você realizar as tuas tarefas, é cumprir os teus compromissos. Se você não cumpre os teus compromissos, se você procrastina, se você adia esses compromissos, o que acontece? Vai ter consequências e consequências extremamente graves para a tua vida. Isso a longo prazo. A gente está falando, o que você não fez essa semana tem consequências na semana seguinte. Mas imagina a pessoa que tem uma vida de 20 anos procrastinando. Se você não tivesse procrastinado, você tinha feito uma faculdade, tinha feito um mestrado, tinha feito um doutorado, tinha progredido na tua profissão, teria uma saúde melhor, fazendo atividade física. Há alguns anos você teria um condicionamento físico melhor, você teria melhores relações familiares. Então você já vem de uma vida de procrastinação de 10, 15, 20 anos. As consequências estão aí. Positivas ou negativas. Se você é uma pessoa que não procrastina, que é disciplinada, uma pessoa que cumpre aquilo que você se propõe, que corre atrás dos seus sonhos, corre atrás dos seus objetivos, você vai... É como se você plantasse a boa semente e você colhesse boas sementes. Você colhesse boas sementes. Quem procrastina... Procrastinar é como você plantar sementes ruins. E você vai colher sementes ruins. Então pensa bem. Procrastinar tem graves consequências na nossa vida. Na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa família, no casamento, na nossa felicidade, no nosso progresso social, tem consequências gravíssimas. Então preste mais atenção a isso. Pois tudo que a gente faz de errado, a gente tem um preço a pagar. E progredir, ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa com força de vontade, ser uma pessoa firme, uma pessoa que tem foco, que corre atrás dos objetivos, que realiza os seus sonhos, e isso tem consequências, só que positivas, que é a saúde, o progresso, a prosperidade, uma melhor condição financeira, uma melhor condição de trabalho. Então nós somos o resultado daquilo que nós plantamos. Se você é uma pessoa que procrastina, saiba que as consequências são graves, a curto, a médio e principalmente a longo prazo. Tem pessoas que tem o hábito de procrastinar, de 20 anos procrastinando. Aí depois fala que nunca teve sorte na vida. Será que é sorte? Nesses 20 anos que você procrastinou aquilo que era importante para você, você poderia ter feito uma bela faculdade, feito um mestrado, um doutorado, uma profissão melhor, construindo uma casa, economizado para comprar um lote, construir um lote, muitas coisas você poderia ter feito. E você não fez, porque você procrastinou. E aí as consequências, você agora está colhendo as consequências da tua procrastinação. Acompanhe toda a programação da Web TV Arelima, desenvolvendo carreiras, negócios e o potencial humano. Assista nossos vídeos e nossos conteúdos. Um grande abraço a todos.